Música 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 E aí Eu quero te dizer, muito bom, eu vou te dar pra você Eu quero te dizer, aqui eu quero te dizer, eu vou te dar pra você Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Veri salame, salame Rumefushegbedeyermayayam Veri salame, salame Aşküterdu, cobsenteyem Ilo eskayetmetay Ilo eskayetmetayay Ahu yama, sigray Redura keberday O kamideye deraye Idevereye, sigray Ivan, da o tepkia koçeri, koçeri, koçeri Mirani koçeri Ol, hola, karçap ya, boriz ya, hola Ol, hola Ol, hola Ol, hola, karçap ya, hola